A vacinação é a melhor forma de prevenir eficazmente a gripe. A partir da próxima segunda-feira, dia 26 de abril, até 1º de junho, as pessoas que fazem parte dos grupos de risco devem procurar os postos de saúde e tomar a dose da vacina. A campanha foi lançada oficialmente nesta sexta-feira no Palácio Piratini. De acordo com o secretário da Saúde, Francisco Paz, a vacina é destinada a 3 milhões e 600 mil pessoas. A meta do governo é alcançar ao menos 90% delas. Se nós diminuímos o número de doentes, o número de complicações, pneumonia e de internações, nós temos um grande ganho. Nós não podemos simplesmente erradicar o vírus. O vírus estará sempre presente com a humanidade porque ele tem muitas mutações. Quanto mais nós vacinarmos das pessoas do grupo de risco, menor a circulação do vírus em toda a sociedade. Durante o lançamento da campanha, representantes dos grupos de risco, entre eles gestantes, crianças e idosos, foram vacinados. Até a medida, eu acho, preventiva que a gente tem de se assegurar que eles vão ficar ok nesse inverno que promete. O governador José Ivo Sartori destacou a importância da prevenção. Essa construção, esse trabalho, essa conscientização pública, a conscientização da sociedade, das entidades, mas especialmente da evolução da prevenção, que redundou numa diminuição muito gradativa e muito forte das mortes. E acredito que também nós estamos aqui cumprindo um papel, como prevê a Constituição, que a saúde é um direito do cidadão e um dever do Estado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto